Durante uma ação exitosa da Polícia Militar, em conjunto com equipes da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz do Capabaribe, um casal foi detido com uma quantidade de drogas aqui na capital da moda. Nós vamos conversar com o GCM Bizerra, que atuou na ocorrência e vai trazer mais detalhes do que aconteceu. Boa noite, Bizerra. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. Nós estávamos em rondas quando recebemos a informação que lá no bairro Maria Vieira existia um veículo Logan e uma motocicleta em ato de suspeita. De pronto, o efetivo se dirigiu ali nas mediações no intuito de verificar a situação desse veículo. A equipe da Romulti bateu de frente com eles em uma rua ali, lá no Dona Lica. Deu voz de parada, ele empreendeu fuga, acabou batendo com o carro e correu, entrando numa residência. Chegando na residência, a gente bateu, a mulher saiu e autorizou a entrada da equipe. Dentro da casa, ela nos entregou uma quantidade de cocaína e uma porção de maconha, como também a quantia de R$ 1.200 em espécie, valor oriundo do tráfico de drogas. O Bizerra chegou a ressaltar alguma coisa, dar alguma informação a respeito, se ela estava agindo em conjunto com esse indivíduo? Ela está grávida, ele é pai dessa criança que ela espera, e tudo indica que eles estavam agindo junto para levantar dinheiro. Ele já tem passagem pela polícia, já foi preso por roubo anteriormente, passou um período solto com tornozeleira eletrônica, quebrou a tornozeleira, foi preso novamente e solto, está cometendo delíche novamente. Ela também já foi presa ou só ele tem passagem pela polícia? Não, ela não foi presa, só ele mesmo. Ela, infelizmente, grávida, com apenas 19 anos e numa situação dessa aí. No veículo foi encontrado toucaninja, foi encontrado uma munição intacta e uma munição deflagrada de calibre 380. O Bizerra, mais uma vez, a gente parabeniza aqui o efetivo da RUMU, da Guarda Civil Municipal, por prestar um excelente trabalho e apoio à população de Santa Cruz do Capobarim. Nós agradecemos aí o apoio da imprensa, a ocorrência, uma ocorrência em conjunto, RUMU, RUMU, Polícia Militar, Serviço de Inteligência, está aí toda a polícia de Santa Cruz do Capobarim envolvida aí para poder justamente tirar esses elementos de circulação e dar uma sensação de segurança ao cidadão santacruzense. Vale ressaltar também a importância da ajuda da população em ocorrências dessa natureza de tráfico de drogas, não é isso? Exatamente, né? A gente pede à população aí que se avistar algo suspeito, nos informe para que a gente consiga aí verificar se realmente a situação é de tráfico, se é assalto, né? Porque foi encontrado na casa placas de veículos, né? Então, a gente acredita que eles iam roubar algum veículo aqui na cidade e iam trocar as placas, né? Para justamente dificultar aí as consultas, né? Porque ia botar uma placa quente no veículo. Está aí o GCM Bezerra trazendo detalhes sobre essa ocorrência apresentada aqui na Delegacia de Polícia Civil. Para o Santa Cruz Online, Heluísa Saraiva.